Bom dia gente! Vamos começar a nossa rotina da manhã com a mainha, a fofura e a Zoe ali brincando. Gente, é o seguinte, acabei de levantar, tipo literalmente acabei de levantar, eu e a Valentina dormimos ali em cima, foi um pouquinho duro, mas tá tudo bem. E fez muito frio de noite, você sentiu frio mãe? Eu senti frio um pouco também. Vocês viram que choveu de madrugada? Não, isso eu não percebo não. Mas a chuva, a gente sentiu tudo. Mas tá tudo certo. O teto aqui, o teto batendo, a chuva baixa aqui no teto do carro, do motorhome, e ficou um barulhão, um barulhão, mas eu achei ótimo o barulhinho da fã. Você viu chovendo? Eu não sei se eu... Tipo assim, eu acho que teve uma hora que eu tava escutando algum barulho, mas eu não sabia o que que era. Tem que trabalhar nesse... um negocinho assim? Aham. Fiquei lá em cima, gente, lá em cima. É, eu não percebi não. Olha, gente, minha mãe tomou um iogurte. Mãe, por que que você não misturou o iogurte? Pra ele ficar mais homogêneo? E ela tá trabalhando, gente, porque a internet aqui tá como, pai? Horrível. Internet, como sempre, tá beleza. Muito ruim. A Zoe e a mãe agora vão lá fazer xixi. Não, agora eu vou lá levar ela pra ver os boizinhos. Gente, eu acordei e foi com os boi. Meu Deus, eles gritam mais do que bebê quando nasce. Muji, muji. Eles tão bem ali, ó. No ar, ele muji. Mas é muito alto. Vamos tomar café? Aham. Pra mostrar pra eles aqui de manhã o que que tem pra fazer. Bora lá. Quando a gente tava vindo, a gente viu um monte de plantação desse negócio aqui. Qual que é o nome mesmo, pai? É, a gente viu várias plantações de feno, assim, gente, na estrada. Enfim, eu vou comer. Eu vou comer um sanduichinho. A gente trouxe queijo e mortadela. Então eu vou fazer um sanduichinho. As duas nenenzindo. E é isso. A Valentina tá lá atrás. O Theo tá ali também. Aqui, gente. O Theo. A Valentina. A gente começa a rotina do dia assim. Quer dizer, ó. A Valentina já comeu e ela dormiu lá em cima. O Theo dormiu aqui, ó. Oi? Gente, meu tio ligou pra gente aqui. E ele tem uma fazenda. Ele disse... A gente tá falando dos barulhos dos bichos. Ele disse que carneiro faz bé ao invés de mé. E cabrito... Não. Como é que é? Carneiro, cabrito, eles começam com... Se você escutar, é mais né. O bé é de boi. É... Tem diferença. Bem importante. É isso aí, gente. E eu tô comendo aqui, ó. O meu sanduichinho. A Valentina tá fazendo o cabelo. A mamãe tá fazendo o cabelo da Valentina. Eu fui lá fora agora. Gravei um Reels. Com essa roupa linda. Da Shane. Se você não sabe, 15% de desconto em qualquer valor. Cupom S4FamilyFanBR. E aí eu fiz... Ficou lindo. Eu adorei. Mas tá muito frio. Então eu não vou usar isso. Hora de escovar os dentes no nosso mini banheiro. Que é bem pequenininho, gente. Olha só. E aqui tem um box. Top, hein. Agora... Olha isso. O que que você vai fazer? Descovar os dentes. E o cabelo tá prontinho. Bom, eu já tomei café da manhã já tem um tempo. Como eles estão demorando, agora eu vou comer uma Blackberry. É tipo a mora, né? Uhum. Mas não é a mora. A Maia. E eu ainda tô aqui. Que boa. Que agora o banheiro lotou, gente. Olha aqui. Gente, agora eu tô aqui com a zoinha. E olha só a roupa que eu botei. Tô parecendo um mirtilo, mas tamo aí. Bem básico. Gente, nosso motorhome tá aqui. E a gente tá indo ali na vaquinha. Tem uma vaquinha ali, gente. Que gachinha. Gente, a vaquinha. Ai, vaquinha. Olha o boi. É o boi esse, né? Gente, olha só. Meu Deus, que gachinha. Ah, não. Sério, pai? Sério. Que fofinha. Que fofinha. Que fofinha. Oi, neném. Vem, tia. Aqui. Vem cá, vem. Calma, te lamber não assusta. Calma, ela ficou bem áspera. Ai, que agonia. Parece uma lixa. Gente, que grande. É muito grande. Gente, que tanto de bicho que ela tem nela. Se não é difícil de sair, se ela virar. Se ela levantar de uma vez, quebra o seu braço assim, ó. Pode ser que... Agora aqui por cima pode passar. Que gracinha. Hey, cutie pie. Que fofinha. Isso é vaca também, gente. Meu pai disse que esse aqui também é vaca. Não é boi. Deve ter um boi aí. Ou dois só. Gente, eu coloquei mais um casaco. Tá ventando muito. E... Ah, tá tendo um tiro de arco e flecha aqui. Naquele negócio lá que eu mostrei pra vocês. Sabe? Olha só. Tá tendo um tiro de arco e flecha aqui. Super legal. Esse povo aqui tá todo mundo atirando, ó. Vamos ver se a mulher vai se libertar. tantararão. Tantararão. Isso... Olha o moço. Olha o moço. Oi! Gente, aqui é o banheiro que tem. Que dá pra você tomar banho, dá pra você fazer xixi, whatever. Olha a gente entrar aqui... Ah, não. Não tem chuveiro, né? Tem. Ah, tem? Ah, legal, olha. O banheiro aqui onde tem chuveiro. Todos esses aqui tem. E os primeiros lá são banheiro mesmo. Legal, né, Valentina? Olha só, gente, o pessoal aqui, todo mundo com motorhome, trailer. E é cheio de árvore, bem bonitinho. Agora a gente vai ver se pra cá tem uma lozinha, porque falaram que tinha uma lozinha por aqui. Gente, aqui tem tipo ai, qual é o nome dos preços dos negócios que dá pra fazer? Que eles estão atirando, arco e flecha, essas coisas. Vamos ver aqui dentro. Ó. Tem alguns brinquedos, arminhas de brinquedo. O papai te amou lá fora, então. Aqui tem alguns sorvetes, picolé. As arminhas. Que isso? Pra fazer smores. Que legal. Tudo aqui dentro. Uhum, e fica quentinho tudo de uma vez. Olha, tem a... Qual é o nome disso aqui? Madeira, pra fazer também uma fogueira. Tem várias coisas, tipo, que precisa. Né? Por exemplo, repelente, essas coisas. Bebida. E é isso. E alguns snacks aqui. Gente, olha os cavalinhos ali. Gracinha. A gente veio aqui ontem à noite, tava super animado, super legal, muito legal mesmo. A gente tá vindo nessa parte aqui agora, que tá falando ali que é uma coisa de... que dá pra você passar a mão nos bichinhos. E é onde anda de cavalo e pônei. Gente, a gente tá entrando lá pra poder passar a mão para tudo. Olha só. Pony rides, que é onde você anda de pônei. E uns bodizinhos pra você passar a mão. Olha o cavalinho, gente. Que gracinha. Gente, aqui tá escrito cuidado, os cavalos podem morder. Ai, a minha mãe agora não quer deixar eu passar a mão no cavalo, porque ele vai me morder. Sim. Se tem um aviso, eu não passaria a mão, não. Sim, mas aí eu... É isso que tem que fazer. Ah, tem mil cavalos lá. A gente vai lá. E tem os bodizinhos. Olha esse aqui, que lindo. Deixa eu passar a mão nesse. Ai, ele tá me olhando de lado. Olha que gracinha. Vai, vai, Théo. Passa a mão. Que cute. Gente, olha esse. Ele tá se coçando na roda. Gente, eu tenho medo. Vem aqui, goat. Olha o menininho ali. Ah, eles são bem tranquilos. Olha, pegou até no negócio. É melhor ele não estar em pé, né? O que tá sentado vai assustar. Ei, babá! Ei! Tá, e se ele começar a correr atrás da gente, a gente faz o quê? Corre? Ai, ele é estranho. Gente, é meio duro o pelo dele. Que gracinha. Passa a mão, Théo. É meio duro, não é? Gente, esses aqui são mini cavalos. Vamos ver. Eles não tem cavalo no lugar de pé, não? Que gatinha. Esse é o pão real. É mini. Olha, olha. Os passarinhos. Ai, olha o passarinho. Que lindo. Será que o passarinho ali? Passa. Eu acho que esse deve bate. Os pôneis geralmente são mais ariscos do que os. Eita, que ele tá meio bravinho, eu acho. Mais ariscos. Mais bravos do que o passarinho. Gatinha, gente. Que? Um burrinho? Olha. Olha, um burrinho, gente. Olha aqui, esse cavalo. Ai. Acho que eu nunca me movi tão rápido na hora que ele se mexeu, gente. Ai, o passarinho. Gente, só tá tremendo, credo. Gente, você viu, né? Vi. Nossa, eu vi. Vamos ver aqui. Olha aqui o burrinho. Ih, ó. Ih, ó. Ih, ó. Não, acho que não é esse o barulho que eles fazem. Tem três, gente. Agora aqui é de passar a mão. Ó, gente. Petting Farm. É onde você faz carinho. Olha ali, gente. Que gracinha. São coelhinhos. E você coloca 25 centavos aqui e vai cair um pouquinho de ração. E você dá a comidinha pra eles. Quem? O quê que tem aqui? Ah, que gracinha. Ah, que dia. Olha que fofo. menina pra carinho de ração. É. Olha, tem um brininho pra ele não ser. Ai, que susto. Oi, que gracinha. Oiê. A fofura. Gente, ele tá comendo. Olha aí a boquinha dele. Que gracinha. Vem. Vem, neném. Vem, neném. A ti. Oi, neném. Oi, vem cá. Vem cá. Eu quero passar a mãe em você, mas eu não quero passar na sua boca. Ah, não, gente. Que gracinha, mamãe. Que gracinha. Gente. Ai, que fofura. Que fofinha. Ok. Ei, baby. Ei, Sofia. Eu não quero o nariz. Sofia, para. Aqui, gente. Que gatinha. Olha o passarinho, gente. Gente, tem umas lhamas aqui. Olha aquela. Que gracinha. Stop. Gente, minhas amigas falam que eu pareço uma lhama. Você acha que eu pareço uma lhama? Olha essa. E aqui? O que tem aqui? Eu sei que ali tem porco. Vamos lá ver os porcos. Galinha. Gente, porco. Vocês passaram a mão? Não, eu tô com medo. Olha o dente dele. Olha o dente dele. Olha o dente dele. Gente, olha o dentinho. A linguinha. Um mini porco. Você escutou? Ele fez barulho de porco. Gente, eles me respondem Também não quero passar a mão Ei, babá Ei, baby, baby, pig Aqui, bota a cabecinha aqui Gente, é o barulhinho Que gracinha Gente, é um viadinho, mas ele não tem chifre Tem, não tem? Tem certeza? Vem cá, vem Aqui, vem Eu quero que ele me lambesse Eu queria muito que ele me lambesse Parece ser muito gostoso Mas vocês não me julguem Gente, isso aqui tem cara que dói quando bica, hein Esse aqui Ai A gente não me assustou Esse aqui Parece ser doído Gente, olha ali um mini cavalinho E olha aqui as criancinhas tentando pular lá Gente, o que mais gostou da gente foi esse aqui Olha aí, mãe Ele quer comer, ele quer comer Olha aqui, mamãe Olha aqui Tô meio com medo, velho Tô meio com medo, velho Tô meio com medo ali, ó Ei, buddy Ei, buddy Vem, vamos brincar Vem, vamos brincar Um amiguinho meu aqui do meu lado Que gracinha Deixa eu pegar no chifre Parece que eu tô pegando no chifre das minhas amigas Tô brincando, gente Oi, chifrudo Olha só, gente Ali tem uma igrejinha Aqui é onde é o rodeio Isso aqui será que é cocô? Deve ser, não Eu não vou passar aqui, não E aqui... É, era cocô mesmo, gente E aí aqui É tipo... Um lugar com várias atividadezinhas É super legal Aí ele tem uns infláveis Aqui tem um negócio de subir, ó De escalação, de escalar Aí alguns joguinhos Tudo de graça, esses aqui Aqueles lá tem que pagar Aí que tem touro mecânico Nessa casinha Tem ali uma lareira E o que mais? Aqui tem uma sala de jogos Mas aqui é pré-maior de 21 Aqui dentro Aqui, gente Pra quem viu o vlog do primeiro dia Essa parte aqui Tava, tipo, cheia de gente dançando E ali tem um DJ Tava, tipo, muito legal Muito legal E aí, esse lugar que a gente tá ficando Ele é um hotel também Então aqui, ó São alguns quartinhos de hotel Gente, aqui nessa casinha Aluga bicicleta E a gente acha que naquela casinha ali Aluga os carrinhos de golfe A gente vai lá ver se tem algum pra alugar Porque, tipo assim Ontem a gente colocou o nosso nome Numa lista de espera Pros carrinhos de golfe Só que, tipo, que tá cheio De carrinho de golfe, sabe? Mas... Eles falaram que eles avisariam a gente Assim que tivesse Só que, tipo assim A gente sabe que... Eles podem ter esquecido Que o nosso nome era o único nome nessa lista E era uma lista de papel Então pra perder, ó É assim Vamos ver Gente, conseguimos um carrinho de golfe A gente acabou de alugar aqui A mamãe tá escrevendo ali os negócios E é isso Gente, o segurança vai vir aqui Dá pra gente... É... Dar uma carona pra gente ir lá pegar o nosso carrinho de golfe Estamos já no carrinho de golfe Meu pai e o Theo foram A pé Deixar as cachorras E é isso Gente, chegamos Olha o tanto de carrinho de golfe A minha mãe não sabe dirigir um carrinho de golfe E ela não tá deixando eu dirigir E esse carrinho de golfe O teu moço falou que tem que ter 21 Falou? 21 não Não falou não Não falou não Eu não sei de onde você escutou Gente, ela não tava sabendo Se pra ligar era aqui O que que era aqui e aqui Sendo que o cara acabou de falar pra ela Vai Valentina, segura Mãe, aperta Tô sem coragem Mamãe, aperta Meu Deus Olha a Luna apertando no gas E gente, esse carrinho Você sabe pra onde que é, mãe? É ele Dá seta Esse carrinho tem seta quase nenhuma É, gente, o carrinho de golfe tem seta Achei legal Pode sair, né, galera? Não pode Não tá vendo ninguém Vai, aperta, mãe Aperta Ihhh Ihhh Cowboys Nossa, eu tava com medo De fazer penura lá na frente do mar O cara ia falar assim Não vou alugar mais pra você, não Tipo Literally Gente, aqui, olha só É onde a gente tava Na Fazendinha A gente posta indo na contramão Mãe Freia, mãe Mãe, aí é pra acelerar, mãe Ihhh 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 E aí, gente A pedrinha de bicicleta Fala mais rápido aqui, gente Mãe Você já passou do lugar que a gente queira É, eu queria saber Ah, é verdade E ele dá certa mesmo, será? Dá É da frente só que dá Vai, bora Gente, olha o tamanho da fogueira que o povo aqui tá fazendo Eles tão desde manhãzinha fazendo essa fogueira Já tá bem grande, gostei Desde quando a gente saiu É, desde quando a gente saiu Tá bom, mas tipo assim Olha como eu tô Toda empacotada E olha aquelas meninas ali De shorts, cara De shorts Nesse frio Shorts Né? Né? Ai, que piada ruim Sério Tô horrível Gente, então essa foi a nossa rotina da manhã Agora vocês vão ver tudo lá na rotina da tarde Que eu vou gravar hoje ainda Vai ser o mesmo dia A rotina do dia inteiro Mas pros vídeos não ficarem muito grandes A gente vai separar bonitinho Em partes do dia Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixem um gostei Se inscreve no canal aqui embaixo Beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau